Olá, galera! Galerinha, eu fiz um vídeo ensinando vocês a alimentar suas abelhas no período de escassez e eu resolvi, pessoal, fazer mais um vídeo ensinando aí de uma receita que eu tenho aqui e que eu aprendi a fazer num curso que eu fiz no curso de apicultor aqui numa cidade próximo da minha, que foi feito pelo Senai em Apim, que chama cidade lá na roça. Eu fiz esse curso, meu professor lá foi o tal de Federico, ele era o professor, vou ajeitar a câmera aqui, ele foi o nosso professor lá no curso de apicultor. Foi, ficamos cinco dias fazendo esse curso, mas o curso começava das cinco, das oito, né, da manhã até as cinco horas da tarde. Mas as horas passavam, pessoal, que a gente nem via, de tão bom que foi esse curso lá. Eu fiz isso, né, que eles me chamaram, me convidou pelo um grande amigo aí do... que organiza esses grupos. Aqui ele se chama o Wagner, trabalha aí no Senai. Portanto, tem um fã no meu canal que eu fiz um vídeo, fragou a bolsinha aí do Senai, um boné. E é um projeto que o governo tem aí na região, que todos os apicultores... produtores rurais, né, ganham esse benefício aí de fazer esses cursos. É só juntar a equipe aí e faz. E na região de Inhapim, tinha muito lá apicultor que tava querendo aprender as coisas. E veio esse Federico aí. Quero mandar um grande abraço pra você, Federico, pelo curso que você fez lá. Se eu tivesse o canal no YouTube, ia ser uma oportunidade e uma chance tanta, né, de estar filmando lá. Que eles filmam também, né, pra... 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 pra mostrar aí pras comunidades aí, né. E se eu tivesse o canal no YouTube, eu não ia perder essa chance. Que foi muito bom mesmo. É... eu quero ver até se eu ponho um videozinho aí pra vocês aí, um pouquinho lá do curso. Eu vi, né, eu queria até levar aqui pra lá. Ah, esse aqui é xinhozinho, né. É uma mulher pra colher assim. É que, ó, leva um cara, pega um pedra aí, ó. Não, tem que levar pra vocês pra lá. Não, não é rainha lá primeiro, aí ela vai fazer uma... Uma sistêmia lá. Não, não tem uma pedra aí dela. Não, não tem uma pedra aí dela. Não tem uma pedra aí, não tem uma pedra aí, né. Cala lá. Cala aí, Cala. Cala aí, Cala aí. Cala aí, Cala aí. Oi? Um pavo duplo aqui. Deixa um ou deixa dois? Tira. Ativa um ou outro outro? É, vai levar até ali a pedra. Cala lá, cala aí. Pega a beiada. É, sabe, essa rainha subiu, tá? Dá um risco em mim, se dá para cercar o calor em água. É isso aí pessoal, eu fiz uma mesinha aqui, uma mesinha aqui básica e caiu até uma vasilha aqui para me poder ensinar esse vídeo aí para vocês aí alimentar suas abelhas. Na minha região eu não vou fazer isso tão cedo, é só no período que está chovendo e o enxame está fraco porque minhas colmeias estão cheias de alimento nelas que eu estou para colher a última colheita de mel e eu só vou alimentar, eu só alimento os enxame que precisa, caiu mais uma vasilhinha ali, eu só alimento aqueles enxames realmente que precisa porque se eu for alimentar todas minhas abelhas coisas eu não dou conta. Fica muito caro para mim que eu tenho muita abelha e eu só alimento aqueles enxame que está se franquecendo, que está precisando trocar rainha, fazer aquela revisão básica né, é o que eu faço aqui nas minhas abelhas. E quero ensinar para vocês igual quem é iniciante principalmente quem é iniciante, quem tem poucas caixas é muito bacana trabalhar. Se eu pegar só uma piada para mim fazer isso aí para vocês passo a passo, vocês vão se surpreender. Rodrigo, puxa, ficou top mesmo, é muito bom. Mas como eu tenho muita, eu só faço naquelas que realmente está precisando, porque tem muitas abelhas no mato né, pessoal, que viram o ano lá sem alimentar de nada né, e assim eu trabalho com as abelhas assim, só os enxame que precisa se alimentar. E pessoal, preço bem atenção nessa explicação e se vocês não entender, vocês acessem o vídeo de novo, qualquer coisa não conseguiu entender, vocês podem me perguntar que eu vou responder para vocês no comentário. pessoal, pessoal, esse é uma, estimula muito as abelhas, fortalece muito o enxame, mas muito mesmo. É, para quem é apicultor, sabe o que eu vou falar aqui. Para quem está começando agora, preste bem atenção. Eu tenho uma garrafinha aqui, pessoal, aqui tá aqui, 50 ml, é até de bebida. Essa garrafinha, olha, bacaninha, é um prástico duro, bem, bem forte, resistente. Essa garrafinha, ela é o suficiente para você fortalecer um enxame. Mas, para quê? Para você fortalecer esse enxame, dessa receita que eu vou fazer para vocês aqui, é, vocês têm que tratar, no mínimo, duas vezes por semana. Se vocês pôr no sábado, eu peço por vocês, numa quarta ou na quinta, voltar a pôr a garrafinha. Durante, no mínimo, 30 dias aí. Então, vai, esse enxame seu vai consumir mais ou menos aí, é, duas garrafinhas por semana. Então, vai dar oito garrafinhas dessa no mês. Vai ser um enxame que vocês vão surpreender depois desse processo. Vai crescer muito na sua coméia, o seu enxame. Ele pode estar fraquinho, é o modo de você recuperar o seu enxame fraco. A receita, e se for um enxame que tiver muita abelha, você quer só para fazer um teste, para poder até fazer uma divisão nele. Ah, eu quero fazer uma divisão nesse enxame, eu preciso de muita abelha nele. Você usa um litro de soro. Isso aqui é uma garrafa de álcool cereais que eu compro para poder fazer o meu própolis. E eu tenho muitas dessas embalagens que eu compro muito. É, aqui dá um litro. Olha, até mostrar para vocês aí, ó. Dá um litro, a medida certinha aí de um litro. Pessoal, o que é que eu vou mostrar para vocês aqui? Vamos supor, na comparação vocês têm aí cinco coméias. Vocês, os seus cinco enxames, vamos supor que tem duas enxames lá que está bem fraquinho. Você só alimenta das duas. A não ser que você quer fortalecer muito os seus enxames, vocês vão usar, aqui tem uma medidazinha, só para vocês entenderem, não sei se a câmera consegue fragar aqui, de meio litro. Aqui, ó, está aqui, ó. De meio litro. Isso aqui. É, 500 gramas, né? 500 gramas. Aí, o que vocês vão fazer? Bem, vocês vão adicionar em 500 gramas de açúcar em um litro de água. E vai dissolver na água. Eu não vou fazer aqui na prática, que eu não estou numa época minha de eu fazer isso com as minhas abelhas. Minhas abelhas estão cheias de alimento. Vou colher os mel aí, que tem para colher. Estou ensinando para quem você está precisando aí fazer rápido, né? Ô, Rodrigo, você me socorreu, graças a Deus. Eu assisti esse vídeo seu. Fiz isso. Minhas abelhas bombou. E eu quero que vocês comentem aí, o que aconteceu com as suas abelhas com essa receita. Preste bem atenção, pessoal. No grupo meu aí, no grupo aí, eles mostraram essa caixinha aqui, ó. Isso aqui é uma vitamina que dá para animais. Ó, fica quieto. Fiz uma mesinha provisória aqui. Essa caixinha, pessoal, é o nome aqui, ó. Chama esse nome aí, ó. Ó. É uma vitamina muito bom para animais. Aqui está na caixinha cachorro, gato e passarinho. Isso, pensa em uma vitamina que é isso aqui para esses animais. É em veterinária que você compra. Tem uns outros ingredientes. Se não achar dessa marca, tem uns outros. Você vê que eu quero uma vitamina para... Que possa dar para animais. Pessoal, isso aqui, vem esse litrinho. Acha até litro. E vem essa seringuinha. O que é que vocês vão fazer? Aqui marca 5ml. É uma seringa dessa cheia. Você vai pôr lá, puxar. E vai adicionar uma dessas. 5ml. Em 500ml de soro feito. Já pronta na garrafinha. Você encheu. Vamos supor que você tem 5 caixas. Ou 3, que seja. Você preparou 5 garrafinhas dessa. Que tem um furinho na tampa. Eu uso duas tampas. Quando eu vou fazer isso, eu levo a garrafinha. E levo... Uma tampa já com esse furinho. É um furinho bem pequenininho. Que não passa abelha aqui dentro. Porque senão ela entra dentro da garrafinha, pessoal. Você pode furar com ferro quente. Ou com a broquinha, com a furadeira, com uns furinhos. Pode fazer até mais de algum furinho. Mas eu gosto de um furinho só. É o suficiente. Aí eu levo. Tampado, né? Lacradinho, bonitinho. E chega lá. Eu tiro a tampa que não está furada. Põe a tampa que está furada. E coloco lá. Usando esse... Esse equipamento aqui, pessoal. É um joelho. Tem aí o Thiago Nune. Ensina também no vídeo dele. É um joelho. E um pedaço de cano de 40. Que você põe aqui, ó. Para adicionar lá na boca da caixa. E a garrafinha apoiar aqui dentro, ó. Olha como é que fica. Você põe na boca do avado ali da caixa. Ela vai alimentar isso aí. E o enxame vai crescer demais. Por causa dessa vitamina. Aí o que você vai fazer? Em uma garrafinha dessa. Vocês vão pôr. 5 ml. Desse remédio. Que é uma vitamina para animais. E... 3 ml. De vinagre de maçã, pessoal. Vinagre de maçã. Vocês acham em qualquer comércio. Para vender aí. Em... Em supermercado, né? Presta bem atenção. Vinagre de maçã. Pessoal... Seus enxames durante os 30 dias. Fazendo duas garrafinhas dessa por semana. Sábado ou quarta-feira. Você vai lá e põe. Que ela chupa isso aqui com um dia. No mínimo. Acabou. Seus enxames vai ficar estourando. Faz aí e faz o teste. Eu não vou mostrar aqui na prática. Quando eu for fazer isso no meus enxames no apiário. Vou estar fazendo o vídeo para vocês. Ensinando. Fazendo. Tudo aqui. Puxando o remédio. Misturando. Levando e pondo na caixa. Vocês vão ver o resultado impressionante. Ah, Rodrigo. Mas isso aí. Vitamina para cachorro. O que isso? Vitamina para gato, pessoal. Eu também fiz mil perguntas. Para o meu professor lá do curso. Mas ele falou. Faz lá, Rodrigo. Você vê. E depois você me fala. Rapaz. Foi impressionante o resultado. Enxame meu fraquinho. Rainha. Eu estava pensando até em trocar a rainha. A rainha sortou postura para todo lado. E o enxame cresceu. Desembolado. E eu tive que dissonar meu gueiro. Até no período de escassez. De tanta abelha. Achei que até ia ensamear. Pessoal. Comigo funcionou top. Fiz o teste. Foi aprovado. E gostei. Se vocês não entenderam aqui. A receitinha aqui. Pessoal. Seja o vídeo de novo. Para vocês entenderem. 500 gramas de açúcar. 1 litro de água. 5ml. Desse remédio. Se vocês não achar. Tem um outro nome. Eu esqueço. Mas vocês vão ver lá. Eu quero uma vitamina líquida. Que é líquido. Isso aqui é líquido. Que alimenta cachorro. Gato. Para cachorro. Gato. Passarinho. E vinagre de maçã. Prontinho. Se você quiser pingar também. Algumas gotinhas de limão. É bom também. Pode ser o limão tai chi. Ou pode ser o limão galego. Ou pode ser o limão rosa. É bom também. O limão. Que tem um ácido. Esse aqui também tem um ácido. Vinagre de maçã. É muita vitamina que tem também. Muito bom. E vocês fazem aí pessoal. E fala comigo aí. Para vocês verem. Que show. Agora eu vou ensinar aqui. Para vocês. Como adicionar. Essa garrafinha lá na caixa. Que às vezes vocês não sabem. Como é que põe. Eu vou filmar aí. E mostrar para vocês aí. Tudo isso aí. Beleza? Aí galerinha. Essa caixa aqui. É a mesma que eu fiz no vídeo anterior aí. Ensinando os ingredientes né. Vou usar ela aqui de novo. Aqui pessoal. O joelho. O cano. Como é que é cortado. Aqui eu pus mais longe. Esses pedaços aqui. Mais longe. Porque eu uso a garrafa de um litro também. Conforme o enxame que eu vou fazer. E aí serve para tanto a garrafa pequena. Como a garrafa grande. Olha para vocês verem. Pessoal encaixa direitinho. Você procura. Um canto da caixa né. Se as abelhas estiverem entrando. Você faz aqui ó. Encaixa aqui ó. Eu gosto de pôr no cantinho. Tem gente que põe no meio. Ó. Roda o joelho aqui. Para ficar bem. Prumadinho ó. Aí ó. Girou. Olha que bacaninha. Que ficou fia. Aí você pôr que. Como tem um período aí. Dois vezes as abelhas poucas. Você reduz o ovado. Se o ovado aqui está aberto. Você arruma um sarrafinho aqui ó. E. E reduz aqui assim. Próximo do. Do bebedor aqui. Que as abelhas vai beber. E vai com a garrafinha. E ó. Como que encaixa. Perfeito pessoal. Paralisa. Belezinha. Tá vendo. Eu igual. Eu não gosto. Fazer muito desse processo. Que esse processo é muito bom. Em área que tem muito bicho. Igual eu. Tem muita piada em mata. Os ingredientes. Que eu te falei. Atrai muito o gambar. Para comer isso aqui. O gambar adora pessoal. Aí procura fazer esse processo. Na parte cedo. Da manhã. É muito importante. Que até a hora chegar. A hora da noite. Que o gambar. Comeu. Mexeu nisso aqui. Jogou para o chão. Elas já chupou isso tudo aqui. E aí você faz. Em dois em dois dias. Ou três em três dias. De acordo com o enxame. Que você vai ver. Como os seus enxames. Vai ficar top pessoal. E ó. Olha como é que para. Bonitinho. E ainda cheio. Vai parar. Aí igual aqui. A tampa não está furada. Né. Você vai retirar. E trocar a tampa. Que está furada. Tá vendo. Fazer a troca. Isso é só para levar. Você faz aí. Dez garrafinhas em casa. E leva toda. Fechadinho. Bonitinho. Chega lá. Você só. Adiciona. Pronto. Pode fazer até sem macacão. Conforme o enxame. Que é muito facinho. Né. Primeiro você instala isso aqui. Bacaninho. Eu chego lá. Eu nem uso roupa. Chego lá. Quando estou. E ponho. E rápido fora. Mas é. Quem é iniciante aí. Não facilita não. E tem um outro método pessoal. Que eu vou mostrar aqui agora. Também para vocês. Que é muito bom. E outro passo pessoal. É. Estou fazendo esses vídeos adiantado. Né. Que eu. Sempre. Eu continuo falando. Igual. Fiz o vídeo aí. Da revisão né. Da. Da minhas caixinhas isca. Que eu armei. Uma até caiu no chão. Vocês viram aí no vídeo anterior. Quem está inscrito no canal. Quem está me acompanhando. A minha. Meu trajetória aí. Na apicultura. Eu ponho os vídeos. De acordo que eu estou trabalhando. Mas como. A região de vocês aí. Tem muita região. Que vocês estão. Procurando né. Alimentar as abelhas. Os enxamos estão fraquecendo. Estão acabando. Os enxamos estão abandonando a caixa. Estão indo embora. Que a abelha pessoal. É igual. Qualquer animal. E até nós. Ser humanos né. Se ela está em uma área. Está passando fome. Elas não vão ficar ali. Passando fome. Você vai. Não vai. Eu não fico. Né. Igual eu. Estou colhendo café. Longe de casa. Estou partindo para lá. Fico semana inteira. Para o mar. Para fora. Colhendo café. Eu quero ganhar uma graninha. Para mim. Estou construindo. Vocês estão vendo aqui né. É na minha casinha. Que eu estou em construção. Então a gente luta né. Enquanto está com saúde. Está novo né. Estou meio velho né. 35 aninhos já. Está bem velho. Eu tentei uma fala aqui na boca. Foi em trabalho. Um dente. Está vendo pessoal. Tem hora que eu. Eu gosto de rir. Mas tem hora que eu fiz sem graça. Mas isso é tudo acidente de trabalho. Cortando árvore né. Já quase morri. Portanto. Jamais eu quero empolerar em árvore. Cortar árvore. Isso é muito perigoso. Já quase morri. Estou vivo aqui. Milagre de Deus. Quebrei um dente na boca. Cadei pau né. Caiu. Bateu. Graças a Deus não cortou o rosto. Mas quebrou o dente. Dene ficou o dente. Caiu. Morreu a raiz. Quero fazer um imprante aí. Se Deus quiser. Então. É por isso que a gente luta. Batalha né. Para adquirir alguma coisa na vida. E. Igual estou ensinando isso aqui para vocês né. Que as vezes vocês estão quebrando a cara aí. Trata. Trata. Só com açúcar e água. E limão né. Tem essa receitinha. Para um limãozinho. E os enxames não desenvolvem. Desenvolve pouco. Aí. Põe a vitamina para vocês aí. O resultado vai ser impressionante. Depois eu quero que vocês comentem. Rodrigo eu fiz isso aí. Rapaz. Meu enxame está estourando. Nem está cabendo a abelha para fora da caixa. Que é. Bom mesmo. Quero estar ensinando aqui para vocês pessoal. Tá. Em mês de agosto. Quero fazer o vídeo. Preparando os enxames. Vamos supor que vocês tem aí. Dez coméia. Ou cinco. Ou três. Ou duas. Né. E tem muita flor de açapixe. Vou ensinar a receitinha. Para vocês prepararem esse enxame. Para fazer mel à vontade. De açapixe. Né. E. Que é muito bom. Eu tenho poucas flores aí. No lugar aí que eu tenho de açapixe. Eu vou lá e preparo. Uns enxames. E esse. Vou preparar para colher o mel. Aí. Eu colo pouco mel. Mas. Daquele enxame. É muita coisinha pessoal. Que eu quero ensinar para vocês. Se Deus quiser. Que. O meu objetivo aqui. É para fazer vídeo. E mostrar. Passo a passo. Da minha caminhada na apicultura. Tudo que eu sei. Tudo que eu aprendi. Quero repassar. Tudo isso para vocês. Né. E. Que precisar. Pode contar comigo aí. O que eu puder fazer. Pode contar comigo aí. Quero. Jamais vou abandonar o canal. Seja se dá lá. Dez visualização. Ou cinco visualização. Não importa. O importante. É quem assistir. Vai ter o orgulho. E o prazer. E o aprendizado meu aí. Se Deus quiser. Né. Não tem o objetivo a ganhar. Se que for. O meu objetivo. É conquistar vocês. E que vocês aprendem. Comigo. E eu aprendo com vocês. Que eu realmente. Eu tenho aprendido aí. Com muitos de vocês aí. No canal. Seriedade. Tem muitos. Apicultor aí. Que comenta né. E eu porra. Verdade. Prendi. Entendeu. Prendi. Chamar umas coisas. Então. É vocês me ensinando. E eu ensinando a vocês. Que. Nós vamos ter um país. Bacana aí. Na produção de mel. É o meu sonho pessoal. Ter um país aí. Famoso. Na produção de mel. Dos todos os apicultores. Quem não é apicultor. Quem pretende ser um dia. Quem tem algum interesse. Tudo isso aí pessoal. Vamos em frente. Vamos batalhando aí. Vamos ser um país. Bem famoso. No mel aí. Então pessoal. Se eu for falar. Vou contar a minha história. O vídeo vai ficar bem grandinho. Vou dar outra receitinha bacaninha. Para vocês. Nos seus apiar. Vai ajudar muito. Além de vocês. Fazer esse processo aqui. Da garrafinho. Que eu acabei de explicar aí. No vídeo. O que vocês fazem. É bom demais pessoal. Eu uso isso aqui também. Isso aqui. É um bebedor de pintinho. Quem conhece aí. Olha. E eu fecho. Aqui tem um abritinho. Está até empoeirado. Por isso que eu. Eu mostro o vídeo para vocês. Que eu não estou fazendo pessoal. Porque se eu tivesse. Eu estava fazendo o vídeo. Do jeito que está sendo agora. E preparando todo o ingrediente. E levando para o apiaro. Então. Como eu só estou ensinando aí. Para vocês. Às vezes vocês estão precisando. Fazer isso nos seus apiaros. E aí. Não sabe como fazer. E aí. Assistindo esse vídeo. Vocês vão estar fazendo. Já já. E tem até teia de aranha. Para vocês verem. Tem mesmo. Sujeira. Está tudo sujo. Empoeirado. Esse recebente aí. Vocês acham em qualquer veterinária. Na mesma que vocês. Foram achar esse remédio. Toda cidade tem. E aqui pessoal. É um tratador de pintinho. Esse aqui é fácil. É de estampa aqui. Vou abraçar aqui. Aí ó. De estampa aqui. Esse pessoal. É de 5 litros. É muita coisa. Aí o que eu faço. Esse aqui é o buraco. Onde que sai a água. Aqui ó. Eu ponho essa pedrinha. Pus uma pedrinha aqui. Para reduzir o buraco. Para as abelhas. Depois que isso aqui acabar. Elas não entrarem aqui. E morrerem aqui dentro. Aí eu fecho aqui com a pedrinha. Fico só uns buraquinhos. É a conta de vazar o líquido aqui. Para elas beberem. Pessoal. Isso aqui vai estimular demais. A rainha. Você vai pegar. O mesmo ingrediente que você fez para as garrafinhas. E pôr nas caixinhas. No dia que vocês fazerem esse processo. Vocês faz com 5 litros. Esse aqui é de 5. Aí se você é 5 litros. Vocês vai calcular. 5 ml. O Rodrigo pediu para pôr. 5 ml. Por meio quilo. Meio litro. Desse aqui. Vocês põem. No mínimo 20 ml. Para pôr 20. Aqui dentro. Ou 10 ml. Um pouquinho. Mas não deixa de pôr não pessoal. Você põe o mesmo um pouquinho. Não precisa pôr medidas igual pôs aqui não. Para pôr só um pouquinho. Só para dar uma. Porque o reforço forte. Está aqui. Que é aquele enxame que vai pegar. Aqui vai vir até a abelha do mato. Então não compensa você investir tanto aqui. Aí você põe um pouquinho. Porque esse remedinho aqui. É carinho. Não é baratinho não. Por isso que é muito bom. Não é baratinho. O que é que vocês vão fazer. Vai fazer o mesmo ingrediente. Pôr aqui né. Se pôs. 1 litro de água. Em 10 kg de açúcar. Vocês põem. Até dar. A metragem para encher isso aqui. Encheu. Aqui como é 5 litros. Você pode pôr. 3 litros de água. E 2 kg de açúcar. Aqui dentro. Adiciona aqui. Mistura aqui mesmo. Se você quiser fazer lá no mato. Põe a água. Leva no litro descartável. E eu levo no litro descartável. Mistura. E põe a tampa. Aqui ó. Lacra aqui. Vou fazer no ar aqui. Senão derrubou os materiais aqui. Aí ó. Lacrou. A pedrinha. Você acha. Igualzinho. Que é brita. De construção. Enfia aqui dentro. Aqui ó. Um cachorro aqui ó. Para não sair. E aí o líquido vai sair. Vai encher até facear aqui ó. Aí o que vocês vão fazer. Não deixa assim. Vocês vai. Leva uma sacolinha assim. De brita. Aqui ó. É pedra. Pedra de construção pessoal. Lava elas. É muito importante. Você lavar ela. Não com sabão. Só com água. Vai chacoalhando a peneira. Até sair todo o cargo. De pó de pedra que tem. E elas ficam bem limpinhas. Depois que elas ficam bem limpinhas. Você enche aqui ó. Põe. As pedrinhas. Aqui ó. E não precisa ter dó de pedra não. Enche todo aqui de pedra. Todo aqui ó. Até a borda. E o líquido vai ficar entre meias pedrinhas. Elas vão posarem aqui. E vai sugar todo o líquido aqui. Isso vai encher de abelha pessoal. Encher. Lotar. E você marra aqui um arame. Você marra num pau atravessado lá. Numa distância aí. Uns 20 metros. 10 metros do apiado. Como você já acabou de pôr a garrafinha lá. Elas vai sugar. E as que achar aqui. Percebeu. Vai sair doida pro campo. Vai achar isso aqui. Menos de 10 minutos. Já vai ter abelhinho visitando aqui. E tá visitando rapidinho. Elas vai avisar as outras. E vai lotar isso aqui. E as abelhas vai ó. Acelerar. E é muito bom vocês fazerem isso aí. Na parte da manhã. Pra evitar os bichos. A noite. Que elas vai sugar isso aqui. Durante o dia todo. Vai concentrar todos os enxames aqui. E vai. Quando chegar a noite. O bicho vai vir visitar isso aqui. E não vai. Isso se for num lugar que tem muito bicho. Viu pessoal. Se não for um lugar. Que não tem bicho. Um lugar. Que não tem gambá. Essas coisas todas. Luiz Cacheiro. Gambá. Não tem perigo. De mexer não. E formiga também. Vai atrair formiga. Então é bom fazer na parte da manhã. Pessoal. E é só isso aí. Que eu quis mostrar pra vocês. Uma receitinha. Que eu aprendi. No curso que eu fiz. De apicultor. E fiz. Fiquei na dúvida. Igual vocês aí. Devem poder tá. Mas foi um sucesso. Pode fazer aí. Que você está. Vai ficar satisfeito. Quero tá. Quando eu for precisar fazer. Com algumas abelhas minhas. Eu vou fazer isso aí. Vamos supor que você. Só. Três enxame. Que tá muito fraquinho. Precisando de pôr. Um remedinho. Vocês põem. Só naqueles que tá fraquinho. Pra reforçar ele com esse remédio. Porque esse remédio é caro. E põe um pouquinho. Num galão daqueles. Se vocês quiserem. Agitar mais as abelhas. Mais acelerar elas. Né. Vocês fazem isso. E é muito importante pessoal. As caixas não ter melgueira. Vocês recolhem toda a melgueira. Guarda né. Pra próxima safra. Pra poder evitar né. E mesmo. Não esqueça pessoal. Quando vou. Chegando a florada né. De mel. É. Vocês limpar toda a melgueira. Né. Porque vocês não vai ter um mel misturado com remédio. Né. Tudo isso aí. E. A melgueira tem que tá. Amazenada né. Nos combos. Nas casinhas de mel. Guardadinho. Guardando a cera. Aqui ó. Vou mostrar aqui pra vocês ó. O tambor. Que eu fiz a mesinha ó. Eu tenho esses tambor. Tem vídeo no canal. E eu ensinando. Como armazenar seus favos né. Pra próxima safra. Esse tá vazio. Vou encher ele. Vou tá recolhendo os mel. Tirando os mel né. E já vou guardando os favos de mel. Todo aqui nos tambor. Pra próxima safra. Que vai ser. Só o ano que vem. Vai ter a florada de café. Não é todas as abelhas minhas que enchem de mel. Não é aquela coisa. É só algumas né. Que a flor de café é só uma semana. É muito rápido. Então. É poucos enxames que eu tenho que preparar. Eles pra me colher aqui as mel. Eu colho lá 5, 6 melgueiras de mel. Numa piara aí de 10 caixas. Numa piara de 20 caixas. Eu colho 6, 7 melgueiras. É assim. De acordo com o clima. Ano passado eu preparei os enxames. E não colhi mel nenhum. Porque choveu no período de florada. Perdi todo o trabalho. Preparei. Fortaleci. Quero ensinar no canal como fazer isso. Fortalecer o enxame de um dia pro outro aí. Bombar mesmo. Pra poder colher o mel da florada. Que vai abrir no dia seguinte. Quero ensinar esse vídeo pra vocês. Vocês vão ficar surpresos. Pra quem é iniciante. Pra quem é apicultor. Sabe o que eu tô falando aí. E é muito top. Você chega no apiaro. Você faz ele ficar fortíssimo. De um dia pro outro. Uma caixa ou duas. Quero fazer e mostrar pra vocês. Quando for na florada aí do açapeixe. Que tá vindo aí. Tem uma florada do café. Vou tá fazendo e mostrando pra vocês. Como vocês fazerem lá. Tudo isso pessoal. Quero ensinar isso pra vocês. Então. Quero agradecer a cada um de vocês. O vídeo fica longo. Eu falo muito. Mas é pra aprender. Né. Um professor né. Ele não ensina um aluno sem falar. Igual a Maritaco. É o que eu tô falando. Desculpa. Alguma coisa aí pessoal. Mas ó. Só esse videozinho aí pra vocês. Espero que vocês entendem. Né. Que é o vinagre de maçã. É muito importante. Vocês põem aí. Se é 5 ml desse. Você põe aí. 2 mlzinha. Que isso aqui é muito forte. Ou 3. Não é aquele tambor que grande. Você pode pôr mais. Você pode pôr 10 ml. Sem medo. Que é muito líquido. E depois me fala aí. O que que deu nos seus enxame aí. Vocês vão ficar satisfeitos e surpreendidos aí. Então pessoal. Espero que tenha entendido. Se não entendeu. Certe o video de novo. Qualquer coisa. Não entendeu direito. Me pergunte. Que eu vou tentar responder. Comentar aí. E. Só isso aí pra vocês por hoje. Um grande abraço. Pra vocês aí. Do canal. E não deixe aí pessoal. De se inscrever. Dar um like. Pra poder. Tocar o sininho. Pra poder receber as notificações. Dos meus vídeos. Que eu tô pondo aí pra vocês. Pra você estar acompanhando. No meu dia a dia. Na apicultura. E meus ensinamentos. Que eu sei. E que tô aprendendo. Também. Com vocês. Beleza. Fique com Deus. E até o próximo vídeo aí. Pra vocês.